Deve haver um lugar bem melhor pra nós Com outro céu, outra terra, outro mar Sei que está bem distante dos meus olhos Mas está tão perto eu bem sei Do meu coração Eu já posso avistar com emoção O lugar que Deus preparou pra mim Sei que posso ali viver feliz Vou seguindo o caminho rumo ao novo lar Eu sei viver nesse caminho Caminhando em busca de um novo lar Quero viver sem sofrer e sem chorar Num novo lar Caminhada é tão espinhosa Me sinto fraco, penso então em desistir Solitário eu me encontro nessa estrada Procurando encontrar a paz em algum lugar Eu me sinto tão cansado e abatido Mas a estrada Mas a estrada é longa, é demais E o sol tão quente queima o meu corpo E o que me faz prosseguir Estar no novo lar Eu seguirei Neste caminho Caminhando em busca de um novo lar Quero viver sem sofrer e sem chorar E a vizinho Neste caminho Estar no novo lar No novo lar Emagre Visto Vivo 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 E aí